Oi, galera do programa Fanny Kito. Estamos direto aqui numa residência em Jundiapeba. Caso de dois irmãos, um caso muito triste mesmo, que não tem como não se comover, né? E é uma família que precisa de ajuda. Eu tô com a mãe dos dois garotos, do João Paulo e do Riquelme, aqui do meu lado, a Eliane da Silva. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Você é novinha, né? É, novinha. Eliane, conta um pouquinho, esses garotos, essa doença, né? De nascença, eles adquiriram depois? Fala um pouquinho da história deles. Eles nasceram sadio. O Riquelme foi com dois dias nascido e o João Paulo foi com seis dias. Uma bolinha que nasceu no pezinho dele e essa bolinha tomou conta do corpo deles. Aí eu passei um dia em casa com ele. Quando eu cheguei do hospital, tinha ganhado ele. Aí eu voltei de novo para o hospital. Eu passei mais de 15 dias com ele internado. Aí os médicos fizeram o exame. Aí deu que era genético. Genético? Isso. Tem alguém na família que tem? É, os médicos falam para mim porque eu e meu esposa, a gente somos primo, a gente somos família. Primo de primeiro grau? Segundo. No corpo inteiro, inteiro, no bumbum, na parte genital, tudo tem? Tem sim. E é só externamente? É. Dentro não? Dentro sai também. O Riquelme está com uns dez dias, eu acho que ele está mais melhor. Aí fica sem poder comer, fica sem poder... alimentação, nem leite mesmo ele consegue tomar. Nossa, nem líquido? Não. Quando sai para o dente, só Deus mesmo, mais ninguém. Mas eu reparei que o Riquelme, por exemplo, acho que o João Paulo também, as mãozinhas deles são juntas, mas já nasceu assim? Não, a mãozinha deles era normal, ele tinha unha, tudo era normal, igual uma criança normal. Aí depois com as bolhas que saem, as bolhas, a mãozinha deles fica dentro de um sequinho d'água. Aí essa bolha estoura e fica na carne viva, aí gruda, a pele gruda. E por exemplo, o que que já foi feito, que tipo de ajuda? Você mora nessa casa há muito tempo? É, fazia dois anos. Nessa casa? Não, eu morava em outra mais pequena. Aí como não tinha, falei assim, era pequena demais para eles, aí fui para se mudar para cá. É alugada? Alugada, sim. Teu marido faz o que? Ele é pedreiro. Pedreiro? Trabalha em Mogi mesmo, por aqui? Agora ele trabalha em São Paulo, esqueci do lugar que ele trabalha agora. Há quantos anos você está com esse sofrimento? Você nunca procurou a prefeitura, a Secretaria da Saúde? Nunca, ninguém tentou fazer alguma coisa? Não, a prefeitura, ela me, assim, ele sabe, sim, do caso todo, o secretário daqui conhece tudo, o caso dos meninos, ele conhece os meninos, é, assim, sobre, assim, a ajuda, eles mandavam, assim, mais ou menos, não tinha aquela data certa, assim, que eles gastam mais de 30 latras por mês. Lata de leite, 30. Mas não tinha aquela base certa, que eles mandavam, às vezes que mandavam 16, 20. Aí, quando foi o mês passado, aí eles falaram para mim que não iam poder mandar mais, porque cada política, e as crianças não comem na política. Mas eles estavam, durante, faz quanto tempo que eles estavam mandando esse leite? Era só o leite que eles mandavam? É, o leite, a primeira vez que é, só o leite, não foi logo no começo, não, que a gente chegou aqui, mais ou menos, vamos botar, 4 meses. Eles mandaram durante 4 meses e depois pararam? Isso. É, assim, ajuda mesmo, que é da prefeitura mesmo, que eles tinham assim, eles começaram depois de 4 meses para cá, tá entendendo? Não, assim, não foi aquele, logo quando eles me conheceram, a prefeitura, o rapaz me conheceram, não teve aquela ajuda, assim, eles prometeram todo mês, mandavam leite, ter aquela, base daquelas fraldas, mas não mandaram. Que coisa, agora eu quero saber o seguinte, quem está cuidando da saúde desses meninos? Medicação, acompanhamento, porque eles não podem continuar desse jeito. Isso, eles estavam em tratamento no Hospital das Clínicas. Começou quando esse tratamento? Logo quando eu cheguei aqui, aqui em São Paulo. Só quantos anos atrás? Só com um ano, né, vamos botar um ano. Um ano. Aí, mas eles não podem andar de ambulância. Expliquei tudo para eles. A gente saiu daqui, era do, chegando no hospital, era 5 e meia da manhã. O hospital se abre 7 horas, lá em São Paulo, nesse dia estava muito frio. A gente ficou esse tempo todo lá de fora, esperando abrir o hospital. Aí, quando abriu, como foi mais ou menos, 7 e meia foi a consulta deles. 8 horas a gente estava liberado, já tinha terminado a consulta de todos os dois. Aí, quando ele veio pegar, a gente era 12 e meia. Aí, de 12 e meia, de 8 horas, ficou esperando até 12 e meia. Com eles lá fora, eles com frio, que a gente pode vestir roupa, um copo pode colocar roupa, eles com frio. Aí, quando eu fui subir com o Riquelmo, o Riquelmo é pesado, aí eu não pedi a força na perna. Machuquei ele, que a ambulância é muito alta. Machuquei, até hoje ainda está machucado o joelho dele, um ano. Ele machucou, tipo, com ferida? Porque eles devem ter os ossinhos muito fracos, né? A pele excessiva, qualquer pancadinha já a coisa solta a pele. E como é que você faz para pegar eles? Porque o corpo inteiro deles são assim. Qualquer lugar que você pegar, tem ferida. É, ninguém, não é todo mundo que sabe pegar eles. Quem sabe pegar é só eu, o pai, a avó. Tem tia que não sabe pegar eles. E banho? Toma banho? Como é que é o banho? Toma banho. Chorando, mas cheio de tomar, né? Tem de dar banho. É caramba, mas aqui em Mogi não é possível que a prefeitura, a administração, vieram até aqui, viram o estado, tudo? Isso, viram sim. Eles sabiam que eles não podiam andar da ambulância e mandaram a ambulância. Mas e pararam de mandar ajuda? É, pararam sim. Esse mês não vem nada, esse mês não tem. Se não fosse Deus enviar essas pessoas que estão me ajudando, que Deus o envia, está enviando as pessoas, que é as pessoas que eu vivo, as pessoas que estão ajudando, as pessoas que vivem. Mas o fundo social para quando é época de eleição? Eu não estou entendendo isso, né? O que eles alegaram é que era época de política e não podia mandar mais, é isso? Isso. Quem que falou? Quem que foi que falou isso para você? Quem me falou foi o motorista. Mas o motorista é uma pessoa legal, uma muda de pessoa, está entendendo? Ele já é... Já faz parte dele fazer entrega, né? Ali, das pessoas. Mas ele amou... Ele avisou que não ia mandar mais? Isso, ele falou para mim assim, acho que... Ele falou, ó, mãe, ó, acho que essa doação vai parar, porque a política começou e não vai poder vir mais. O que que você tem hoje, assim? Como é que você faz para sair com as suas crianças? É difícil sair com eles. Para sair com eles, assim, nas cadeirinhas deles, assim, para passear mesmo. Eles tinham vontade, mas a gente não tem como. Você passa pomada? Como é que é? Isso é uma pomada, um óleo. E eles ficam o dia inteiro assistindo televisão desse jeitinho, assim? É, eles ficam o dia inteiro brincando, jogando videogame, eles brincam. Não dá nem para fazer um exercício, nada, né? Porque tudo dói, né? Tudo machuca. Isso, é verdade, é, sim. Eles dormem numa cama normal, num colchão normal? Dormem numa cama normal, num colchão. E fica tudo... A cama, então... Porque eu vi ali que tem ferida, que tem... Está ferida sangrando. O lençol fica. Então, tem que trocar direto os forros. Porque, assim, o que a gente percebe, né? As pessoas acabam utilizando disso como sensacionalismo, né? Quer dizer, vem, faz, mostra e some. Só mostra, né? Some e não faz mais nada, né? Fazer bonito, sei lá. Não dá para entender isso, né? E parece, agora que eu lembrei... Eu vou até conversar com aquela moça que está aí, que está acompanhando o teu caso. Você está emocionada, meu amor? Não é para menos, né? Mas, ó... Continuo com essa fé aí, viu, querida? Continuo, porque... Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, viu? Eu tenho certeza. São duas crianças inocentes. Por algum motivo você está passando por isso. Que a gente, talvez... Você não saiba ainda, mas talvez amanhã, no futuro, você vai saber por quê, né? É, sim. E continua com essa fé, com essa coragem. Não desista, né? São duas crianças... Crianças puras, né? Inocentes. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, viu? Que por sinal, viu, tem fé. Não deixa de ter fé nele, não, viu? Não deixa, não. Eu imagino o que você passa. Seus dois únicos filhos nessa situação. É difícil para mim. Eu imagino, eu imagino. Olha, gente, inclusive está aí na tela, ó... Quem quiser fazer doação em dinheiro, está aí o número da conta dela, da Caixa Econômica Federal. O telefone dela para contato, tá? E tem esse telefone dessa super pessoa que está ajudando bastante ela aí. Que eu vou até apelidar ela de mama, porque eu vou conversar com ela, mas ela não quer aparecer. Ela, vou conversar com ela de costa, né? Porque ela acompanhou, já está acompanhando isso aí. Ela tem mais algumas informações para passar para a gente. Que é a mama, né? Vou chamar ela de mama, não é mesmo? É, segunda mama deles. Tá certo. Então, a gente já vai bater um papo e a gente já volta. Bom, gente, eu estou aqui com uma pessoa que ela não quer se identificar, não quer aparecer, mas eu vou apelidar ela de mama, né? Tudo bem, mama? Tudo bem. Parabéns aí, né? Por você estar envolvida nesse caso, né? Tão triste. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, já que você já acompanha há tanto tempo essa família, alguma coisa que a mãe ficou muito emocionada, alguma coisa que ela deixou de dizer que seria importante. Das necessidades também, de tudo que essas crianças já passaram. Então, eu os conheço há aproximadamente dois anos, né? E eu também, como qualquer um que vê pela primeira vez, fiquei chocada e acreditei que tinha que ser feito um trabalho. Então, de imediato, eu tenho muitos colaboradores, porque eu trabalho, assim, na área social. Então, fui atrás de comerciantes, pessoal do colégio e suprimos as necessidades deles, né? Mas tinha que ter algo mais, tinha que ter a parte da saúde. Então, como eu tenho muito conhecimento, eu andei fazendo uma filmagem deles, levei para a Secretaria da Saúde, o seu Claudio Miak, o Marcelo Cursati. Então, eu andei distribuindo para que eles tomassem a iniciativa. Eu cheguei a participar, inclusive, de programa de televisão para tentar divulgar também, não consegui. Depois de alguns meses que eu estava acompanhando o caso deles, eu procurei o administrador regional de Jundiapeba, o Sr. Job, que ele se prontificou a ajudar e tal. Eu disse que não, ele deveria conhecer o caso, porque é difícil você descrever. Você viu e sabe como é que eu vou descrever um caso desse? Eu nunca tinha visto, né? E, através dele... Como é que é o nome da doença que a mãe não lembrou direito? É epidermólise bolhosa, né? Epidermose bolhosa. Epidermólise bolhosa, né? Parece... Eu não sou médico, mas me parece que é congênita, né? Uma coisa de... Pelo que eu li a respeito, quando casa primo com primo... Mas ela é de segundo grau, né? Isso que eu estou... Sim. Segundo a doutora Vânia Declare, que é a única especialista no Brasil, diz que acompanha até 10 gerações. Alguém da família pode ser o portador, mesmo que o outro não seja. Então, ele vem trazendo esse... Acho que é um genes, né? Então, não sou médico, né? Alguém vai ter que explicar pra gente. Caramba! Traz lá o povo da administração pra viver essas crianças. Isso eu sei, você sabe, né? Eu acho que é assim... Quem trabalha com isso... A gente paga muito imposto, cacete. Isso. Eu acho que quem trabalha com isso, ele é formado pra trabalhar com isso. Eu sei da minha profissão. Você provavelmente conhece a sua a fundo. Então, eu acho que um médico, um fisioterapeuta, um professor, ele tem que conhecer a função dele. Então, eu pensei eu que a prefeitura continuaria dando acompanhamento. Como a mãe, depois disso, ela teve esse receio de pôr essas crianças dentro de uma ambulância, houve esse afastamento do poder público, que até então, na minha modesta opinião, não houve nada de especial que eles fizeram com relação a eles. O Job continuou trazendo talquinho, algum medicamento, pedia que ela ligasse pra ele, mas acho que isso aí compete ao poder público por obrigação, por dever. E não, de repente, estar dependendo da caridade de um e de outro. Isso é dever do poder público, né? Aí, quando foi no mês de fevereiro desse ano, na ocasião da inauguração do Única, na véspera da inauguração, porque foi prorrogado, eu tive contato novamente com o senhor Zé Luiz, que é do Social, o senhor Edson dos Santos, que é também do Social, o Cláudio Miaki, o Job estava nessa reunião, o Cursates também estava, fizeram uma roda e disseram que eu costumo reclamar muito. Eu não reclamo, eu mostro que não está o problema. Agora, executar o que tem que ser feito é problema deles. Então, eu reclamei que eles não tinham escola, que eles não tinham o leitininho, que é a única coisa que passa na garganta deles, você pode constatar isso. O talco que alivia a dor, você entendeu? E dentre outros medicamentos. Naquele dia fatídico, à tarde, a prefeitura, através do senhor Edson dos Santos, mandou 33 unidades de fralda e 10 latas de leitininho. No mês seguinte, eu estive aqui com a mãe novamente, eles mandaram acho que 14 ou 15 latas. Então, fralda nunca mais. Então, a medida paliativa que eles encontraram foi mandar 10 latas esse mês, 15 o mês que vem. Agora parou porque é ano de política. Exatamente. Porque como se trata de ano de eleição... Como é que será que fica... Ai, como será que juridicamente funciona isso? Por que para porque é ano de eleição? Para de ajudar duas crianças tão necessitadas. Mas juridicamente isso pode, isso tem que ser assim? Alguém, por favor, pode me... Algum advogado, alguém? Porque ano político para de ajudar as crianças, não pode ajudar mais ninguém, para tudo. Gostaria de uma resposta. Essa parte eu também não entendi. Que se juridicamente não pode, eu acho que o ECA tem toda a proteção em cima dessas crianças. Acredito eu que o ECA possa dar essa resposta. Não existe na minha cabeça o que eu estou falando. Não dá para entender. Eu acho que não existe uma resposta para isso, na verdade. Que justifique. É impossível. É desumano. É um absurdo. Porque você imagina, essas crianças não vão comer na época da eleição? O pai é o pedido. Pai, o pai deve ganhar o quê? Eu acredito que em torno de 800 reais, não sei. Quanto será que paga a casa? Só de aluguer é 400 reais. Aí tem a água, tem a luz. Entendeu? É humanamente... Medicação das crianças. Medicamento. É caríssimo o medicamento que se usa hoje. Então, o que acontece? Nesse interim, também mandaram... Dizem que teve reunião na residência, porque eu me afastei, porque aí é problema do poder público. Eu já encaminhei. Eles já têm consciência disso, né? Aí veio a Secretaria da Educação, Assistência Social. O que eles providenciaram? Veio todo mundo aqui? Veio todo mundo aqui, não? Ou só uma... Festa do caqui, né? Aí o que fizeram? Com muito custo, mandaram uma professora. A princípio, disseram que a mãe tinha que levar os dois para a escola. Como? Porque eles fizeram um grande favor de arrumar duas vagas aqui. Fizeram favor, não é obrigação, entendeu? Então, eu disse para ela, peça a eles que escreva por escrito, assumindo a responsabilidade, qualquer problema que essas crianças tenham dentro de uma escola. Como uma mãe sozinha vai levar duas cadeiras de roda com essas crianças em uma escola. Impossível. Aí decidiram que a professora viria aqui na residência. Essa professora vinha três vezes por semana e não completou um mês. A justificativa do Poder Executivo não tem professor. Então, essa publicidade de que tem professor, a escola é aqui do lado. A escola está a 100 metros daqui. Então, eu acho estranho esse posicionamento. Como que fica a lei de diretrizes básica? Como fica a Secretaria de Educação? O que pensa o caso deles? Fizeram uma reunião aqui dentro com eles. Eu não estava, não fiz questão de participar, porque eu só queria que eles tivessem conhecimento. Disseram abertamente aqui na frente das crianças que eles iam dar toda a assistência educacional e que a própria Secretaria ia dispor de computador para os dois. Nunca mais voltaram. Isso é coisa que se diga para uma criança? É fácil você dizer para mim que você não voltou para me trazer um computador, mas para uma criança não. Então, não prometa. Então, o que eles precisam hoje? Precisam que o poder público não esqueça que eles tomam leite e não é 10 latas por mês, é mais de uma por dia. Eu diria que, miseravelmente, umas 34 latas por mês. Fralda. Eles usam pacotes de fralda. São duas crianças constantemente usando fralda. E de fevereiro para cá, as 33 que o senhor Edson dos Santos mandou, faz tempo que acabou. Você entendeu? Eles precisam de um nutricionista, porque essas crianças precisam se alimentar. Só tomar leite, 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 leite. Como é que eles vão se recuperar? Eles precisam de um nutricionista, fisioterapeuta, respeito e dignidade. Porque é muito cômodo para mim, porque há um mês atrás, exatamente um mês atrás, eu consegui montar uma página no Face e conseguimos oito colaboradores que hoje ainda a maior força para a gente divulga. Então, tem o caso de doméstica especialista em São Paulo, porém, como eles disseram, houve uma entrevista há pouco tempo numa outra emissora aí, e disseram, a notinha dizia que pode ligar para o setor de ambulância e providenciar o transporte social. Eu não sei de que transporte social eles estão falando. Eu sei de uma coisa. É muito blá, 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 né, cara? É muito blá, 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 porque na prática a teoria é maravilhosa, mas na prática não é nada. Entendeu? Então, é bonito colocar lá, nós estamos... E o que foi que me falaram que saiu no jornal, que a administração deu uma resposta, que estava, não sei se foi no Mogi News, saiu uma notinha. Exatamente, foi no Mogi News, eles dizendo que eles têm conhecimento, que eles acompanham. Quem dizendo isso? A Secretaria da Saúde, só que em notinha, né? E que eles acompanham, e que estão à disposição. Mas não é isso que ninguém... Há pouco tempo conseguiram aí pra... Ou seja, eles falaram, mas na verdade nada daquilo que eles falaram não cumpriam. Exatamente, você entendeu? Então, o que eles fizeram, eu já te disse, 10 latas de fevereiro pra cá e 15 no mês seguinte, foram 4 meses, você entendeu? Fralda, nunca mais trouxeram e esqueceram que eles precisavam de um tratamento. O problema é que eles querem que a mãe largue essas duas crianças aqui e vá até eles procurar o quê? Procurar o quê? Como que essa mãe vai até lá? Vai largar os dois aqui e vai pegar ônibus com eles. Não, meu Deus. Você entendeu? Então, não existe a mínima possibilidade. Eles dependem única e exclusivamente da mãe. Você viu quantas vezes eles já chamaram a mãe ali. Você entendeu? Então, é pra... Como estourou por dentro... Nossa, tá tudo aqui, ó. A gente vê... Ah, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu pai eterno. As coisas que... Só Deus, a gente não pode perder a fé, porque... Eu não consigo aceitar isso sentada, acomodada. Não dá pra aceitar, p***. Quem vai aceitar uma p*** dessa se fosse teu filho, né? Porque pimenta no fiofó dos outros é refresco, né? Exatamente. E as pessoas são muito egoístas, gente. Que isso? Exatamente. Então, é muito bonito. Você mostra a frente da sua casa, mas não levanta o tapete pra mostrar o que tá escondido lá embaixo, né? Então, tá na hora do Poder Executivo através da Secretaria da Saúde, serviço social. Dá a cara, mostra o que foi efetivamente feito, porque eles colocaram que tem visitas periódicas. Eu gostaria de saber deles essa resposta. Que dia? Quando? Qual foi o médico que veio aqui? Quem foi que atendeu eles? Qual encaminhamento que deram? Mostra quanto leite mandaram pra cá? Quanta fralda mandaram pra cá? Alimentação pra essa família? Não é caridade, não. É dever. Eu pago muito caro o imposto. Durante o ano inteiro, o político esquece do povo, não visita. Quando chega pra época de política, vai tudo nas residências, nos bairros, né? A administração vai. Não, é uma verdade. Eu tô falando mentira? Porque eu acho que político tem que receber o povo. O vereador tem que receber o povo lá, mas tem que ir também visitar. Porque na hora que precisou de voto, foi bater lá na porta, pedindo voto. Depois some, toma dorio. Gente, não tô errada. Tô errada, mama? Pode ser alguma. Aí eu fui até o médico aqui do posto de saúde, um tal doutor Marcelo. Expliquei pra ele que foi através de um outro que mandou procurá-lo. Aí ele disse assim pra mim, mas eu preciso ver as crianças. Eu falei, nossa, eu achei que o senhor soubesse do caso. Ele falou, não, ele falou, mas a epidemólise bolhosa... Mas não tem cura, isso? Escute, aí eu falei, então o senhor marca pra amanhã. Aí uma outra colaboradora, porque eu não posso perder dia de serviço, veio e foi fazer a minha vez. A Michele, que é a mulher do Márcio Metralha, veio, pegou as crianças. Levou só um ainda, né? Pra levar pra ele ver, pra fazer o encaminhamento. Ele disse que as crianças estão ótimas. E que no posto de saúde única de Jundiapeba tem dermatologista. E que ele iria estar fazendo encaminhamento. Só que isso tem mais de um mês. Ele disse que é ligar. Agora não sei pra onde que ele ia ligar. Porque ele não ligou até hoje. E tem um programa muito lindo na prefeitura de visita domiciliar. Porém, tivemos que tirar a criança daqui e levar na unidade básica pro médico dizer que tá tudo bem com as crianças. Com certeza, porque não é filho dele, né? Que tá tudo bem. Mama, dá um beijo aqui. Deus te abençoe, viu? Te dê muita força aí e continua fazendo esse trabalho. Viu? Maravilhoso. Porque o cara lá de cima tá vendo, tá vendo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada eu pela oportunidade. E por favor, olhem por eles. Eu acho que quem precisa são eles. Divulgue pra gente a página no Face. Que através do Face vão descobrir. Às vezes as pessoas me questionam. No Facebook tá como? Tá com o nome dos dois? João Paulo? Como é que tá no Facebook? No Facebook tá João Paulo e Riquelme. E lá a gente não coloca o endereço. Porque nem todo mundo tem bom coração. De repente pode virar um circo. Então faça contato através da página. E a gente orienta como chegar até aqui. Obrigada, mama. Obrigada. Deus te pague. Eu que agradeço.